E aí, minhas gostosas, gostosos e gostoses do Brasil? Hoje eu vou começar o programa pedindo pra vocês fazerem uma coisa diferente, tá? Peguem seus fones de ouvido, coloquem eles e fechem seus olhos. Só escutem por uns segundos, tá bom? As pernas vão se abrindo lentamente e você visualiza fios cor-de-prata saindo daquela chana deliciosa grudando na parte interna da coxa. Essa buceta, toda molhadinha, só deseja uma coisa gozar na sua boca. E aí, ficou com tesão? Senti um arrepio no corpo? Esse foi um trecho do podcast Textos Putos. Sim, um podcast erótico. E ele não é o único não. Como quase tudo que envolve sexo, ele existe em Os Montes e tem uma enorme audiência. Quando eu ouvi, eu fiquei cheia de curiosidade. Como eles são feitos e até pensando, sei lá, como é que os áudios podem estimular a gente mais do que uma coisa que a gente assiste, né? E até pensei, Será que dá pra aprender um pouquinho com esses podcasts pra mandar uns áudios de putaria pra gata? Eu sou a Helena. Esse é o Exausta com Tesão, o nosso papo mensal sobre putaria aqui no Canal das Mina. E quem vai falar comigo hoje é a Abiana, a mente e a voz por trás dos textos putos. Eu sou dessas. Eu adoro ouvir putaria e falar putaria enquanto eu tô transando. Quando a gente pensa, né, pornografia, a primeira coisa que vem na cabeça é a imagem, pelo menos pra mim, assim. É vídeo, filme, agora OnlyFans, fotografia, né? E quando muda pro áudio, principalmente, cria-se um monte de outras coisas. O que você acha que provoca nas pessoas que é diferente de assistir um filme, por exemplo? Eu tô te dando as imagens. Você tá criando, sei lá, eu tô te contando um lugar que... Eu vou me encontrar com uma pessoa. Você vai imaginar esse lugar, né? Que nem num livro, só que tem o lance da voz também. Então, eu acho que dá um choque de... Nos sentidos, assim, da escuta, porque eu acho que o sexo tem isso muito forte, né? De falar, de falar o pé do ouvido. Tem gente que fica muito excitada, escutando coisas durante a trepada, falando. Eu sou dessas. Eu adoro ouvir putaria e falar putaria enquanto eu tô transando. E daí você falou uma coisa legal sobre os sentidos, né? O de falar no pé do ouvido e tal. E eu fiquei pensando aqui que a gente tende muito ainda a menosprezar, talvez, alguns sentidos quando a gente tá falando em sexualidade. Assim, é muito, né? Tipo, ser gostosa. Olha aqui meu peitão. Olha aqui minha aparência. E o tato. Mas eu acho que a gente nem pensa muito no resto, né? Do corpo e do ouvido. De falar, de ouvir. Mas que é essencial, né? E daí eu queria saber como que você constrói. Como você constrói o seu erotismo auditivo, né? Como que você pensa? Você muda a sua voz? Seu jeito de falar? Você lê o roteiro ou você vai no impulso? Como que é isso? Eu tenho que ler. Mas eu tenho que ler muitas vezes. Aquilo tem que, pra mim, ficar quente, né? Eu tenho que trazer pro meu corpo. Porque como até então são relatos meus que eu vivi, quando eu trago aquilo eu vou trazendo também toda aquela sensação, tudo que aconteceu, né? Então, tem ali um carregamento também da memória, do que eu senti. Certamente tem uma mudança na voz. Uma intenção, eu acho, de entrar como em cena. Nossa, se eu fosse tentar deixar minha voz sexy, acho que seria algo mais assim. Muda? Não muda? Eu até mexo o corpo. Eu não consigo falar sensual sem... Sem ficar meio serpente, né? Mas não é também o que eu faço normalmente, né? Não sou atriz. Você falou que são histórias todas pessoais suas. Todas, todas elas. Todas, todas elas. Até agora. É quase como, tipo, como se eu não tivesse opção, sabe? Como é que é? Logo depois que aconteceu, você já faz um relato, você dá um tempo. Como que é isso? Às vezes, sim. Quando eu tô gravando o podcast, eu tenho que ter essa disciplina. Porque tá tudo muito fresco. Você tem ali quase ainda o cheiro da pessoa aqui, sabe? É ótimo escrever depois que a coisa acontece. E às vezes é forte. Às vezes tem algo que... que te atravessou. Então, é melhor ainda. Porque escrever é uma coisa que... é muito bom, assim. Pra você desovar até certas angústias. Você falou que você vive as experiências e relata. E eu fiquei pensando se... por estar relatando suas experiências, isso te leva a buscar viver coisas novas? Ou você naturalmente viveria? Você acha que isso se retroalimenta? Assim, isso acaba gerando em você uma vontade de viver outras coisas? Olha, Helena. Esse foi o motivo de uma das minhas crises do ano passado. porque eu comecei a ver que eu tava, assim, refém daquilo. Eu precisava viver pra escrever. Eu entrei nessa pira. Hoje, eu acho que já não engulo mais essa. Me conta um pouquinho da recepção do podcast. Quem que é o público? Como que esse público recebe? Como que tem sido pra você isso? Eu tenho um público que vai de adolescentes até pessoas com mais idade, assim, mesmo, sabe? Homens, mulheres, tanto faz. Homens, mulheres. Muitas pessoas vêm falar pra mim que escutam podcast transando. Eu acho um pouco over, assim, porque, meu, eu não ia aguentar como, mas foram muitas pessoas que relataram isso. Então, acontece algo ali que aumenta a fogueira, né? Como as minhas experiências, tem lá as minhas experiências com pessoas com xoxota, mas não são tantas como é com pessoa com pinto. Então, acaba virando um podcast mais hétero. Me alegra muito quando vem alguma menina que namora uma menina buceta com buceta e vem falar que, como eu já escutei algumas vezes, vem falar que, meu, é outra coisa que não tá em pauta se é pinto ou não. Eu fico muito feliz. Se teve já algum retorno ruim, alguma coisa que te incomodou no sentido de ser invasivo, de ser... não sei. Tem. Às vezes aparece, viu, Helena, uns vermes que entendem o trabalho como um convite pra chegar e me mandar mensagens invasivas, nojentas. Ai, ela tá falando sexo, ela tá contando tudo. Eu posso escrever o que eu quiser, que eu posso ser o mais porco, porque ela tá lá, então eu queria tá mais calejada, porque já não comecei ontem. Mas eu não tô. E talvez seja bom também. Eu não quero tá. Ficar calejada pra violência é ruim, né? Obrigada. É uma violência, é uma invasão. Obrigada, obrigada. É isso. Você teria dicas, assim, não pra quem quer fazer podcast, mas curto mandar um áudio pra minha namorada, meu namorado, e queria que esses áudios ficassem mais picantes. Mandar uns áudios de putaria. Tem umas dicas pra quem quer fazer isso? Deixa eu ver. Eu acho que quanto mais natural, né, e quanto mais conectada você tá, por exemplo, com a sua excitação naquele momento, com a sua fantasia, é uma coisa que pega a cabeça, os pensamentos, a fantasia, o tesão, o que você quer, com a sua genitália ali, o que que tá acontecendo, se já tem uma excitação, se sua calcinha já tá molhada, aí você vai trazer pra sua voz, você vai trazer pra sua intenção, e não pode ter vergonha. Eu acho que se você vai abrir a boca pra falar putaria, você tem que pensar em duas coisas, na ousadia, sabe, e na coragem, e não ter medo mesmo, e falar, e soltar a boca. Você acha que pensar nos outros sons, assim, sei lá, tô mandando um áudio aqui, pra minha namorada, tô me masturbando, e deixar pensar que o barulhinho do vibrador vai invadir ali o negócio. Eu adoro, acho maravilhoso. Vigemínidos. Muito, muito, muito. Eu gosto, se eu tô num negócio com uma pessoa, eu gosto de mandar áudios me masturbando. Como leva um tempo, às vezes, de uns sete minutos, pra eu gozar, eu também não vou ficar os sete minutos. Eu tenho uma tarde. Nossa, haja paciência. Um pouco, quando eu tô quase perto, e pá, e aí deságua daquele áudio. Puta, isso é muito excitante, né? E aí, anotaram as dicas? Eu anotei. Eu também sugiro que vocês ouçam o podcast da AB e vários outros que estão por aí, pra se excitar, e também pra entender melhor como é que o áudio pode ser uma boa de uma fonte de prazer, né? E além de mandar áudio de putaria pra quem for, lembra de compartilhar esse vídeo com todo mundo e se inscrever no canal, hein? Por favorzinho. Eu fico por aqui. A gente se vê mês que vem. Espero que todo mundo goze pra caramba nesse meio tempo. Um beijo.